Rebelde ou Phyrexiano? Não importa de que lado você esteja aqui no Diário Plano em Alta, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo. Hoje irei analisar o deck Rebellion Rising de Phyrexia. Tudo será um nova coleção que vai ser lançada em fevereiro. Saiu a lista hoje, enfim, esse vídeo provavelmente está saindo um dia depois que a lista saiu e eu quero dar uma analisada aqui do ponto de vista de um jogador casual, de quão esse Commander pode ser legal, o quão inovativo, mas o foco hoje é principalmente as cartas novas que eles estão trazendo. Dei uma olhada por alto aqui na lista, já vim gravar logo para poder ter uma impressão de primeira, vocês verem a minha primeira impressão mesmo sobre o deck. Quando eu já fui vazado, avisado pela Wizards que um dos decks seria um deck Boros, da Neyali, eu já fiquei um pouco desanimado, porque assim, não é uma combinação de cor que me chama muita atenção, embora eu já tenha tentado algumas vezes montar um deck Boros ou Mardu com a temática de equipamentos. Talvez essa coleção venha me trazendo coisas legais para eu tentar montar o meu primeiro deck Boros ou Mardu. Eu comprei aquele deck, o deck, para quem lembra, Boros, lá de Commander Legends em 2020, se eu não me engano, 21, não sei, já faz tanto tempo, né? Acho que foi em 2020. Que ele tinha bastante um tema de jogar com equipamentos, mas sinceramente não é um deck que eu gostei muito. A proposta da Neyali é a seguinte, as criaturas tokens que você controla tem double strike, ou seja, golpe duplo. Então, já mostra que a intenção, a mecânica desse deck é fazer bastante ficha. Toda vez que uma ou mais fichas que você controla atacarem o jogador, exila a carta do topo do seu Grimório, e durante qualquer turno que você atacou com uma ficha, você pode jogar aquela carta. Segunda habilidade também tem a ver com ficha, então confirmado de que se você for jogar com a Neyali de Comandante, o ideal é você ter um deck que faça bastante ficha. E tanto a primeira habilidade quanto a segunda é muito boa, principalmente jogando num Boros, onde a compra de cartas não é a coisa mais forte do mundo. Você não vai comprar zilhares de cartas de uma vez só, tipo um deck azul, por exemplo. Mas é uma habilidade bem legal de exilar o topo e poder jogar as cartas depois, beleza? E dá até pra fazer umas brincadeiras com questões de exílio. Vamos lá, eu vou passar rápido, como eu falei, eu vou focar mais nas cartas novas, tá? Pare a Mestre dos Dragões, é uma carta que coloca a ficha de dragão 5-5, ok? Nada, né, genial. Aprendiz Leal, nesse combate você também, se você controlar o Comandante, bota a ficha, legalzinha. É uma ficha, então, tipo, não é lá grandes coisas. Chefe de Guerra é legal, porque toda vez que ele bate, né? Não, no início do combate você cria uma ficha, ela ganha ímpeto e ataca. E aí ele tem um Mentor, né, toda vez que ele atacar, ele vai ganhar um marcado mais um, mais um, ok também. Até agora nada de gigantesco. Mentor of Meek, pra poder comprar a carta, né, já que a gente provavelmente vai ter bastante carta de poder 2 ou menos aí. Prava, joga com, é, é, sinergia com a ficha, né, né, também cria ficha. Anjo de Emeria, também cria ficha no Landfall. Comandante, dos Noites, não sei o que lá, Gold Knight, Noite Dourado. Toda vez que uma, é, outra ficha entrar em campo de batalha, você controla ali. As criaturas ganham mais um, mais um, outra criatura entra em campo de batalha, as criaturas você controla mais um, mais um, pra dar um buff. Cara, bem fraco, assim, bem, enfim. Ah, Tiago, mas aí você vai fazer a mecânica de botar várias fichas e vai ganhar vários, mais um, mais um. Pô, legal, mas ainda é uma proposta bem básica, né, bem, bem plana. É, fantasma, criaturas tokens ganham mais um, mais um, ok, né. Simular com solênio, básico de commander, né, pra poder rampar e dar um draw, né, então é um 2 em 1, pô, ótima carta. Adriana e a rapaziada, é, outras criaturas você controla até embaixo, né, o embate, assim, Toda vez que essa criatura ataca, ela recebe mais um, mais um, pra cada oponente que você atacou. Cara, enfim, se você atacar os 3, basicamente todas as criaturas tem mais 3, mais 3. Então, sentindo qual que é a ideia do deck, né, é popular a mesa cheia de bicho, a maioria desses bichos vão ser criaturas, então a ideia é zaralhar a mesa de criatura e botar, deixar essas criaturas muito grandes pra poder bater nos seus oponentes o tempo todo. Comandante do grupo de cerco, né, também bota ficha de criatura. Esse jorkadim também, eu não gosto muito, né, ele tem mais 3 com metal, então se você controlar 3 ou mais artefatos, as criaturas vão receber mais 3, mais 0, então, pra dar esse buff aí. Aí, essa otarra é uma carta nova, a gente vai ver daqui a pouco. É, uma criatura nova só, hein, uma criatura nova só nesse deck. Arconte, né, também bota a criatura. Silverwing também bota a criatura, né, e o número dele é igual ao número, os primeiros criaturas que a gente controla, e a esfera de batalha mi também bota a criatura. Esfera de batalha mi, cara, é uma carta que veio aí em vários commanders do ano passado e do ano retrasado. É, cara, jorkadim também, adriana, enfim. É, cartas que honestamente são legais, mas que repetitivas ao extremo. Espelth Tirel, aí tá na onda da lore, legal trazer ela, tem sinergia, né, com ficha, coloca ficha em campo de batalha, destroso permanente, exerto terrenos e fichas. Essa aqui, ó, linda, encaixa perfeita no deck, muito bom, diferente de alguns planeswalkers, nada a ver que eles colocaram, andaram colocando em alguns commanders por aí, né. E aí vem mágica, remoção, é, muito bom, amuleto boros pra mim é uma must have, se tu tá jogando com deck boros, normalmente o boros são decks que vão propor botar muita permanente jogo, seja artefato, seja criatura, cara, amuleto boros muito bom. Fender, acho fraquíssimo, mas ok, é, remoção também, né. É, final da glória, muito legal, pra botar bastante ficha, né, esse eu gosto. É, golpe marcial, outro pra, pra, pra botar bastante ficha e ainda servir como global. Assombração, isso aqui é meme, né, isso aqui é muito meme. Paga 3, coloca 2 fichas em jogo, isso aqui é muito meme, muito meme, muito meme. Ataque da mini horda, outra carta meme, assim, pô, cara, esse deck quer criar ficha? Quer, mas gente, cartas que, simplesmente, pô, é uma carta que bota ficha, assim, 2 fichas 1 barra 1, 3 fichas 1 barra 1, cara, isso é muito fraco pra commander, me desculpa. Convocar os gibons, essa carta é legal, que ela tem esforço, né, escolha qualquer número de oponentes, x fichas sendo o número de criaturas que aqueles oponentes controlam, então essa carta pode ter um potencial de ser muito grande pra você. Aí sim, isso é uma carta que você vai popular bastante na mesa. Esforço coletivo, ok, uma cartinha que tem, é, é escalar, então você pode usar vários modos dela, né, enfim, juntos. Fazer acordo, cada oponente compra um card, depois você compra card pra cada oponente compra dessa forma. É, é um, é uma, um draw, um draw, né, um draw do branco, né, que vai dar vantagem pro seu oponente pra você ter uma vantagem a mais. Enfim, é uma carta muito budget, não, não gosto, mas é o que tem. Manobra Impecável, ó, linda, isso aqui, né, tem muitas coisas que eu não gosto nesse deck, né, como vocês estão vendo, agora, Manobra Impecável não é uma dessas coisas. É uma carta que tava precisando de reprint, sim, é uma carta de R$118, né, no mínimo da liga, e que, pra um deck como esse, assim como o Amuleto Boros, essa carta é must have, então vi num deck desse, cara, maravilhoso. Presente Generoso, lindo, adoro essa carta, todo o deck branco que eu tenho, eu jogo com ela. É, White Suns Ennit é muito bom, assim como o Final da Glória, né, é esse tipo de carta que a gente quer de botar ficha, né, não ataque da mini horda. É, a gente tem aqui uma carta nova que a gente vai ver daqui a pouco, Guinchado de Guerra, também não gosto, mesma coisa. É uma carta que jogou muito no pauper, né, bota duas fichas com a ave, depois recapitula, horrível essa carta, horrível. É, Miragem de Ódio, é, você escolhe até duas criaturas que você não conhece, controla pra cada uma daquelas criaturas, você cria uma cópia, o dicção tá indo pro, enfim, já viu, né, e aquelas cópias ganham ímpeto, exila elas no começo da sua etapa final. Cara, é uma carta muito boa, o ponto de exilar que é triste, né, mas enfim, dependendo do jogo ali, pode ser uma carta bem legal, é, no momento do jogo, né. Reação em Cadeia, causa x de dano, não existe o número de criaturas no campo de batalha, né, Global, enfim, se você conseguir dar isso, reação em Cadeia junto com o seu Boros, a muleta do Boros, às vezes dá uma Global e protege suas criaturas, ok. Reforços Heróicos, cria dois soldados, e as criaturas ganham mais ou mais ou menos até o final do turno em ímpeto, ok também, não acho tanta coisa, né, tem aquela outra de custo 3 que, é, coloca o marcador mais ou mais um, e se você conjurar na sua main face da vigilância, acho que é muito melhor do que essa. Devoção Crescente, cria cinco fichas humanas, depois tem o Recapitular. Também não acho grandes coisas, tá, e hora da avaliação, é, você tem o Convocar e Destrói todas as criaturas que não sejam tokens, ótima, pra esse baralho é ótimo, beleza? Ah, tem fatinhas, vamos contar comigo quantos ramps a gente tem nesse baralho, né, são, no total, 38 terrenos, o número ok, então se a gente tiver ali entre uns 6 a 8 ramps, eu acho bem honesto, né, 6 a 8 ramps aqui, eu acho bem honesto. Anel Solar é um, Lanterna da Guia das Almas, ah, pra exilar o cemitério, né, provavelmente já deve ter sido feito pensado no outro deck, a gente vai falar sobre o outro deck no próximo vídeo. E do Dooblível pra, 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 pra comprar carta se você cria o token, ou pra virar um Eldrazi, né, pra colocar um token de Eldrazi, ok, não acho fantástico, mas ok. Pedra Feluar, segunda, segundo Pedra de Ramp, boa também. Glimmer Lens, carta nova, vamos ver daqui a pouco. Máscara da Memória, não gosto, né, é, causar dano de combate pra você comprar duas e descartar uma, não gosto, é um draw que é muito, muito, muito budget, muito, é, é, power level bem baixo. Pedra da Mente, segunda, é, terceira, né, é, gosto muito de Pedra da Mente também, terceira Pedra de Mana, Cidete de Arcano, quarto Pedra de Mana, Cidete de Borux, quinta Pedra de Mana, Staff, a gente vai saber daqui a pouco o que que é. Talismã, sexta, e aí eu adoro quando eles estão reprintando o Talismã, cara, reprintem mais Talismã, Wizard, seis. Então já temos aí o mínimo, que eu acho que bem, bem aceitável, seis. Esfera do Comandante, sete, Mace of the Valiant, é um equipamento, esse deck não é, não é focado em equipamentos, mas tem equipamentos. É, a criatura equipada ganha mais um, mais um, pra cada marcador de contador, né, cada contador de, enfim. É, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, você coloca o marcador, é, 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 eu acho que aqui eu preferiria, de repente, um Ember Cleave, talvez, sabe? Acho que Ember Cleave nesse deck seria uma carta, inclusive uma carta que não é reprintada, né? Malho dos Enclaves, ele entra, se anexa a criatura alvo, ganha mais um, dois mais dois, voar a iniciativa. Também é outra carta meio cansada. Essa é uma carta muito boa, essa é uma carta, inclusive, que eu acho que, se você tá jogando de, de equipamentos, é uma carta must have, de deck de equipamentos, né? É uma carta que tem uma nostalgia incrível com o Mirrodinho, a galera que jogou Mirrodinho lá no plano original, né, antes de ser infectado. Criatura ganha mais três, mais zero, Atropelar e Life Link. Essa carta é bem legal. Vuxok, a gente vai saber daqui a pouco, Kemba também e Hexplate também. Então, bastante artefato novo, isso é interessante. São seis ou sete que eu contei aqui, é, Ramps, muito bom, honestíssimo, Pedra de Mana bem legal. Encantamentos, isso aqui a gente vai descobrir daqui a pouco, Virtude Intangível, dá mais um, mais um para as criaturas que você controla, né, e Vigilância para as criaturas ficha, mas o mais um e Vigilância para as fichas é bem legal para esse tipo de deck. Corte da Graça, você se torna um Monarca, eu adoro esse tipo, esses encantamentos, né, esse ciclo de encantamentos que você vira Monarca, e no começo, Upkeep, você cria um espírito, se você for Monarca, você cria um Anjo, 4x4. Esse tipo de carta eu acho legal, ele vai criar só um Token, mas ele cria Token constantemente, e ainda te dá um upside de transformar esse Token, um Barra 1 e um 4x4, se você for Monarque, Monarque não, né, Thiago, é o Monarca, né, meu Deus, é, mas, e é muito fácil, né, já que a gente está com um deck que quer bater muito. Refúgio do Feridá, maravilhosa, esse encantamento é muito forte nesse deck, então, pô, sensacional, porque ele vai criar ficha, ou botar marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla, surreal, 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 muito bom, e reunir a legião, no início da manutenção, coloca o marcador nela, depois com uma ficha de criatura, pra cada marcador, ótimo também, adorei os encantamentos, né, adorei os encantamentos, tem que ver só esse aqui, o que que é, e esse aqui, é os outros aqui, também não sei, vamos ver daqui a pouco. De terreno básico, gente, aquele básico de decks, assim, de coleção, né, nada demais, tipo um castelo de brazorete legal, vale ardem legal também, de resto aqui, nada de novo, nada, sabe, é, é, incrível, que vale a pena a gente comentar, bem, bem básico, bem padrão, bem honesto, aquela base de mana que dá pra gente melhorar bastante, né, 38 terrenos, vem 22 terrenos básicos. Aí vamos às cartas novas, tá, Glimmerlands, é um equipamento de custo 2, que tem a habilidade nova, mecânica nova, né, Form e Rodin, então quando esse equipamento entra em campo de batalha, você cria um rebelde 2-2, e você anexa, né, o equipamento a ele. Toda vez que a criatura equipada, e pelo menos uma outra criatura atacar, você compra uma carta, bom, bem bom, achei bem ok, bem honesto, bota token, que é o que você quer, já entra equipando, e aí bate com outra criatura, você compra uma carta ótimo pra um deck Boros. Gambito de Gold Wardens, custo 8, afinidade por equipamentos, não gostei muito, porque apesar de ter bastante equipamento nesse deck, né, não acho que esse é um deck de equipamentos, inclusive eu tiraria vários deles. Você custa um a menos pra cada equipamento que você controla, você cria 5 tokens de soldado rebelde 2-2, e eles ganham ímpeto até o final do turno. Pra cada um daqueles, você pode anexar o equipamento. Isso aqui é uma carta que eu, com certeza, pensaria em pegar para colocar em um deck Boros, ou Mardu, de equipamentos. Nesse deck aqui, eu não sei se eu gosto muito, apesar, né, são 5 criaturas por 8 mana, sabe? Enfim, não sei se vale muito a pena. É... Rexplate mais o equipamento, né? Bem, o primeiro equipamento foi muito bom, então vamos ver isso aqui. Dependendo da quantidade de equipamentos bons desse deck, às vezes vale até a pena manter. É... Por mirodim, mesma coisa, entra, bota um bicho, né? A criatura equipada ganha mais 2-2, e toda vez que a criatura equipada atacar, se for a primeira fase de combate, você desvira cada criatura atacante, e tem uma outra fase de combate. Ok. Ok, comecei a mudar de ideia. Esses dois equipamentos são muito bons, muito bons, e talvez esse deck venha trazendo novidades que eu gostaria para montar o meu deck de equipamentos, né? Finalmente. E aí isso aqui começa a valer a pena, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Esses equipamentos que entram, que tem form e rodim, ou aqueles antigos que tem o Living Weapon, que também fazem basicamente a mesma coisa, é... Vale muito a pena botar, porque você não tá perdendo só tempo colocando os equipamentos, mas você tá colocando bicho também na mesa, né? Temos aí mais equipamento, o Cambus Banner, custo 4, não vou falar mais, né? Tem o form e rodim, não vou explicar de novo o que que é. A criatura equipada ganha mais ou mais um para cada criatura que você controla. Bom também, achei o custo alto, 4 de mana e 3 para equipar, eu achei um pouco alto, tá? Achei um pouco alto. Acho que tem equipamentos melhores, esse equipamento é bom, porque tem o form e rodim, tirando isso, tem equipamentos melhores que esse, nesse sentido de subir de poder a criatura. Aí nós temos o possível comandante, né? O comandante secundário, que é o Othari, Othari, ou do jeito que você quiser falar, Sun's Glory, a glória do sol, né? É uma Fênix, maneiríssima, eu tava com uma vontade, né? De montar, de começar a pensar em montar um deck de Fênix aqui pra vocês no canal, vamos ver, já falei sobre isso em vídeos anteriores, vamos ver se rola isso em algum momento. Custo 5,33, voar, ímpeto e vínculo com a vida. Ok, por custo 5,33, ter essas três habilidades é bem legal. Toda vez que ela ataca, você ganha o marcador de experiência, olha aí, voltando o marcador de experiência, cara, quanto tempo. Aí você cria uma ficha 2,2, virada, e atacando pra cada marcador de experiência que você tem. Bem legal essa, bem legal essa mecânica, talvez funcione até pra trazer de volta algumas cartas de mecânica de experiência de volta ao jogo, ao comando, é porque eu particularmente não vejo há muito tempo. Custo 4, vira um rebelde desvirado, olha aí, tendo sinergia com os equipamentos. Devolve ela do seu cemitério para o campo de batalha. Pô, muito boa a carta, muito boa, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. Roar of Resistance, custo 2, encantamento, as criaturas que você controlou tem ímpeto. Isso aqui já é muito forte, tá? Já deixa essa carta, já me chama bastante atenção. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla, ataca, não, toda vez que uma ou mais criaturas atacam, você pode pagar 2. Se fizer as criaturas atacantes que seus oponentes, é, criaturas, atacando seus oponentes, ou prende os óculos que eles controlam, dá mais 2, mais 0. Cara, isso é muito legal, né? Porque obviamente você vai fazer isso no seu turno pra dar mais 2, mais 0 pros seus bichos, mas quando algum dos seus oponentes atacar outro oponente, você pode pagar também pra dar mais 2, mais 0. Bem legal, gostei. Dá ímpeto pras criaturas tokens que você controla, cara, incrível, muito bom, muito bom. É, até agora só uma carta que, não, na verdade sim, duas cartas, né? se que ambas eu não gostei herói, e essa carta eu achei ok, né? Depende do deck, mas de resto eu gostei muito. Staff of the Storyteller, né? Cajado do contador de histórias, é um artefato de custo 2, quando dentro de campo de batalha cria um espírito barra 1 com voar, o token. Toda vez que você cria mais tokens, você bota o marcador no staff, aí você paga um revólver e um marcador, e compra uma carta. Achei honesto, achei honesto pra esse tipo de deck, achei honesto. Então a gente tá vendo que esse deck tem duas, duas mecânicas principais, né? A principal é a de tokens, é de criar muitos tokens, e a secundária, por enquanto, é a de artefatos barra equipamentos. Esse equipamento é bem legal, eu gostei dele. Vushok Factory, outro artefato, né? Custo 3, vira-te numa mana vermelha, coloca o marcador nele. Você pode pagar 3, ó, mais um ramp, inclusive, tá? Pra gente contar lá, a gente tinha 6 ou 7 ramps, agora tem 7 ou 8 ramps, com essa carta. Paga 3, sacrifica, ela cria um golem XX, com um ímpeto, onde X é o número de marcadores, ativa apenas como um feitiço. Eu gostei dessa carta, principalmente porque ela não necessariamente é boa só nesse deck, tá? Só nesse deck aqui de fichas, né? Mas eu vejo, por exemplo, ela jogando, inclusive, naquele deck do District's Haven, o vermelho e branco também, né? Achei bem interessante essa carta, pra ser bastante sincero. É... Vushok Splitter, outro equipamento com form e rodim. A criatura equipada tem mais 2, mais 0, por custo 4, encantamento comum. Não gosto, acho que é encheção de linguiça, né? Assim como o Kambas, né? Pra mim, tem coisas melhores que fazem esse tipo de coisa. A grande vantagem dele é o form e rodim. Se ele não tivesse form e rodim, seria, tipo, horrível, assim, podre. Mas, como tem o form e rodim, ele é aceitável, mas, lembre-se que, pra mim, é um... é um power level bem baixo esse tipo de carta, né? Deixa o deck com power level lá embaixo. Por último, mas não menos importante, a gente tem o Cleaver Consulment, uma instantânea de custo 4 que tem convocar. Ou seja, você pode virar uma criatura, né? Pra conjurar por uma mana em... genérica ou uma mana da cor da criatura. Vamos supor que você tenha 4 criaturas na mesa. Você pode, sei lá, são 2 vermelhas e 2 brancas. Então, você pode pagar... virar 2 vermelhas pra gerar 2 manas em colores e 2 brancas pra gerar 2 manas brancas e conjurar essa carta de graça. Se liga no que essa carta faz. Qualquer número de permanentes que não sejam terrenos que você controla dá um phase out. Essa carta é surreal de boa. Diria, inclusive, que ela é um... é um... Teferis Protection é budget, porém, muito... é... muito bom, assim, muito... é interessante pra decks de criatura. É... obviamente que o Teferis Protection é uma carta muito cara porque, pô, ela tira você de fase. Então, tipo assim, ela meio que não permite que você perca o jogo, né? É... Basicamente. Ela te salva um turno, te ganha um turno pra você tentar, né, é... é... dar uma reviravolta na mesa. Essa carta não faz isso, tá? Se você for perder o jogo, você vai perder o jogo. Só que... só que... ela protege a sua mesa de uma forma absurdamente boa. Tipo, é absurdo. Você poder pagar 4, 3, 2, 1, ou até mesmo 0 manas pra poder proteger todas as suas criaturas num deck que você quer lotar o campo de criaturas, essa carta é surreal de forte pra mim. Talvez seja a minha carta favorita é... das novas cartas é... desse commander. Enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. Minha nota pra esse commander, tá? Eu achei a qualidade de reprints bem baixa pra... pra ser honesto com vocês. eu acho que eu gostei de... uma carta que... gostei muito que foi manobra impecável. Eu acho que é a carta chave, o reprint chave desse deck. Mas por conta disso, por conta de ter pelo menos uma carta reprint muito importante, é... eu já... já elevo um pouquinho esse deck do que eu tinha pensado inicialmente, tá? É... a mecânica da comandante principal não é uma uma mecânica que nossa, vá me fazer querer, sabe? Tipo, muito comprar esse deck. Mas esse deck tem algumas cartas que provavelmente se você já tem um deck Boros, se você tem um deck ou quer montar um deck voltado pra... pra equipamentos, esse commander é um comando que vai ter várias cartas que vai te agradar muito. Se você quer montar um deck de fichas ou tem já um deck de fichas, se você quer montar um deck de equipamentos ou já tem um deck de equipamentos, esse deck é um deck que vai trazer muitas coisas legais pra esses dois tipos, né, de mecânicas, fichas e equipamentos. Se você não tem nenhum desses dois decks e gostaria de montar um deck ou de um tipo ou de outro ou até mesmo gosta das duas mecânicas e gostaria de ver isso em uma... em uma... em um deck só, cara, esse deck é perfeito pra você. A minha nota pra esse deck é uma nota 7. Eu não vou dar uma nota 8 porque eu acho que 8 é uma nota muito alta. Eu acho que esse é um deck bem razoável e por conta principalmente das cartas novas. Eu gostei muito dos equipamentos novos, não todos, obviamente, mas gostei bastante. Acho que tem essa... o comandante secundário é muito legal. O encantamento que dá ímpeto acho que pode jogar em vários outros decks e principalmente o Cleaver Consumant eu acho que é a carta que pode ser a grande... o grande lançamento, né, desse deck. Talvez uma carta que junto com a... junto com a manobra impecável as duas cartas que os jogadores mais vão querer abrir, né, pegar esse deck pra terem suas coleções. Esse é... Esse foi minha análise, né, minha opinião sobre esse deck, o Rebellion Rising. Obviamente, teremos aqui no canal gameplay com ele assim que esse commander for lançado graças a nossa parceria com a Epic, né. Lembrando que se você quiser algumas dessas cartinhas e não quiser comprar o deck todo, vocês podem comprar lá na Epic com 5% de desconto com código PLANINALTA. Não só cartas desse deck, mas qualquer carta de Magic. É isso. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, deixa aquele likezão se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e a gente se vê no próximo vídeo analisando o deck dos Phyrexianos. Beijo no coração e até mais. Falou!